Oi gente, tudo bem? Hoje eu volto com o vídeo de comprinhas. São poucas as coisas que eu comprei, não são muitas. Foi mais pra repor, outras por curiosidade. Mas foram poucas coisas, mas eu já vim dividir com vocês, tá? Da Natura, eu comprei dessa nova linha, Soul, o shampoo que saiu agora, dessas embalagens de sachê. Isso daqui é a recuperação intensa para cabelos danificados. Não testei ainda, de 200ml. Aí também pedi o condicionador, tá? Que é da mesma linha. E a promoção era shampoo e condicionador e ganhava máscara de tratamento, tá? Era a promoção que tava na Natura. Então, comprei esses três. Ainda não o testei, eles vão aparecer em algum dos meus favoritos. Ainda de shampoo, eu comprei esse daqui da Natura Plante, que agora, como eu tenho a embalagem, ele vem no sachê. Você pode pegar só o refil. Esse daqui é aquele roxinho que é liso e solto, tá? É aquele roxinho. Eu gosto bastante desse shampoo. E ele tava na promoção. Comprei também de shampoo da linha Natura, da Ecos, de Pitanga. Shampoo Limpeza Prolongada e Movimento. Cabelos Olhosos. Eu nunca testei esse aqui de Pitanga. Como fala cabelos olhosos e não é bastante, então eu comprei. Você comprava ele, ganhava o refil. Tava na promoção, tá? Eu gosto bastante dessas promoções da Natura, que você compra um e ganha o refil. Bacana, né? Comprei refil também de limpeza profunda, que é um que ele é de extrato de taninos de hortelã. Da hortelã. Ele é como se fosse um antirresíduo, limpeza bem profunda. Eu uso pra fazer química nas minhas clientes. E eu tenho gostado muito dele. Então eu comprei o refil dele, que eu já tenho um frasco. E é muito bom e tava na promoção também. Da Avon... Ah não, vou terminar com a Natura. Aí comprei caixa de sabonete, cereja e avelã, que tem só no inverno. Já não tem mais no catálogo. Sabonetinho normal. Já tô usando. E comprei também um novo pra testar, que é de avelã e romã. Que saiu hidratante, saiu várias coisas e eu comprei ele. E ele é aquele sabonete massageador, que tem as bolinhas, sabe? No outro lado, assim, o lado é normal, o outro lado... Muito bacana. Tem um cheiro bem agradável, bem delícia. E eu já usei, acho que dois ou três. Dois dele. Muito bom. Tá, da Avon eu comprei da nova linha, que tem de hidratante e cremes para as mãos. Esse daqui de alto astral, a flor da pele, que é de chá verde. Parecido com aqueles da Natura. Comprei esse daqui. Um cheiro bem gostosinho, eu já abri ele. Ele é branquinho, tem um cheiro bem bom. Esse daqui é para as mãos, tá? 75 gramas. Uma embalagem bem... Bem bacana. Da Avon também eu comprei esse daqui, que é o Renew, que eu sempre uso. Mas agora ele mudou de cor. Agora ele tá rosa, não veio mais azul, como vinha. E agora ele remove maquiagem dos olhos, máscara, sombra. Então eu achei bem bacana. Além de limpar, de tonificar, que era o que ele já fazia. Tava lá no banheiro, já tô usando ele. Ele, além de ser o gel de limpeza que era, agora ele limpa e remove maquiagem. Achei bem bacana. Mudou um pouquinho o cheiro dele, mas tá agradável do mesmo jeito. Ah, e eu esqueci um aqui da Natura, que eu comprei para pele anti-acne. Que é o passo número 1, que é o sabonete de limpeza. Esqueci de mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Então são três, acho que é três passos. É o sabonete, acho que é o creme, o tônico. Ah, acho que tem também alguma coisa para secar espinhas, não sei. Então eu comprei. Minha pele é muito oleosa. Então acho que vai ser bem bacana. Ainda não testei. Tenho ido para São Paulo com alguma frequência, para trazer produtos que eu vendo. Bolsas, sapatilhas e tudo mais. E aí eu encontrei uma... Lá tem vários lugares que vêm de maquiagem. Encontrei esses lencinhos da Ruby Rose, que eu queria já fazia tempo. Ele é removedor de maquiagem, lenços, hidratantes e umedecidos. Sua, sua pele mais limpa e fresca. Limpa, hidrata e tonifica. Essência de flores. Ele tem... Fala que tem... Não sei quantos lenços tem aqui. Não sei quantos lenços tem. Mas parece ser bem generoso. Então, algumas meninas já tinham testado, já tinham mostrado por aqui. Eu estava com bastante curiosidade e comprei. Cinco reais e ele custou. Tá? Comprei também uma palhetinha de maquiagem da Venas. Já fazia algum tempinho que eu estava vendo ela aqui pelo YouTube e eu queria. Vem com um pincel bem grandinho. Não vem no espelho. Ah, vem até um espelhinho aqui em cima. E estas são as cores. São bem bonitas. São todas opacas, tá? Nenhuma tem shimmer. E eu paguei, eu acho que... Três reais. Não me lembro. Tá. Lá também eu comprei umas palhetinhas da Fenza. Uma verdinha, que é a número... Aqui em teto, número quatro. A número três, que é em tons de marrom. A número um, que tem douradinho. E a número seis, que é em tons de preto e cinza, tá? Na verdade, estes daqui eu só vou ficar com uma. E elas, geralmente, eu presenteio as minhas clientes, tá? De cabelo, de roupa, de bolsas. Então, geralmente eu compro pra presenteá-las. E alguma amiga também. Então, na verdade, eu só ficarei com uma. Comprei também da Ruby Rose esses novos brilhos, brilhinhos labiais. Bem bonitinho. Ó, esse é vermelhinho. Comprei mais um. Vieram três, na verdade. Vou presentear uma amiga. Tá. Eu ganhei de amostra dessa empresa Mavarro. Esse bloqueador solar. Eu ainda não testei. Vou testar. FPS 60. Bastante, né? Vou testar ele. Ainda não testei. E aí, tem mais um que tem aqui. Deixa eu tirar aqui. Ah, e de amostrinha também eu ganhei. Da minha irmã que vende boticário. Dessa coleção da Rio Sixties, né? A nova coleção do boticário. Uma amostrinha do perfume. E de um batom. Batom. Batom cremoso. Não fala que número que é. Sei lá. Então, é de um batomzinho e de uma amostrinha do perfume da nova coleção do boticário. Ainda não testei. E também ganhei da minha amiga que vende Natura, que revende Natura. Do novo essencial que saiu feminino da Natura. Uma delícia. Ah, muito gostoso. Já testei ele. Já tenho usado ele já. E aí eu comprei uma sapatilha pra mim, bem bonitinha. Achei ela tão bonitinha. Já usei. Vou mostrar pra vocês. Ela é clarinha, ó. A ponta dela é de oncinha. Ela é... Não sei. Desculpem aí. Eu achei que tinha gente entrando ali. Então, eu comprei essa daqui, tá vendo? Ela é um berginho. Alguma coisa assim. E a ponta dela é de oncinha. É? Bem bonitinha, né? Então, é isso. Então, as minhas comprinhas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me deixem aqui embaixo. Que eu não testei, eu posso voltar a falar depois. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Se eu esqueci de alguma coisa, eu mostro em outro vídeo. E até mais. Tchau. Tchau.